Música Muito bom dia a todos! Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou o Xiham, sou da Federação Bushido. Hoje eu vim abordar com os senhores uma técnica que é muito usada, mas está sendo perdida por esses alunos novos. Chama-se D.I. Na minha época, Cavamura e mesmo o mestre Oswaldo Canet insistia muito no D.I. E eu gosto muito de usar. Eu vou passar uma luta que foi até o Xiham Henrique que mandou, botou lá no grupo, e tem uma parte que eu demonstro o D.I. Vai estar aqui, aparecendo a luta, e vou pôr em câmera lenta. O que é que acontece nessa luta? Agora, meu adversário, ele prepara-se para dar um maigueri. Eu consigo calcular o tempo que ele vai me atacar, e consigo segurar a perna e colocar um shibarai na outra perna. Porém, como é que se aplica essa técnica? Primeiro, você não pode chegar e atacar de imediato, porque ele também pode ter o mesmo pensamento. Então, qual é o ideal? É você estudar sempre seu adversário. Arrudear, fintar, fazer que entra, porque aí você vai sentir a sua dificuldade com seu adversário. E também a agilidade dele. Porque todo mundo treina, todo mundo quer ganhar. Então, todo mundo é bom. Não tem menos bom, nem menos ruim. Todo mundo é bom. Porque não treinou? Então, o objetivo é ganhar. Então, essa diferençazinha, é essa diferença que dá a vitória para um dos dois. E o que é D.I.? Nada mais, nada menos, é antecipação do golpe do adversário. Geralmente, se usa muito no Kiyaku Zuki. Você está lutando com a pessoa, você finta, ele vai entrar um Oizuki, você sai, ou você entra antes do Oizuki entrar, entra o Kiyaku. Ou, essa técnica como eu fiz, você calcula. Agora tem uma coisa. O que eu fiz, eu também poderia ter sofrido o impacto do Maigiri dele. Se vocês verem na filmagem, eu caio um pouquinho para o lado, que seria o complemento da técnica. nunca ficar de frente esperando o golpe. Sempre você vai pelas diagonais. Ou recuar. Entendeu? Porque o Karate, qual o lema do Karate? É ataque? Não. É sempre a defesa. Sempre a gente inicia com a defesa. Então, se a gente ir para os flancos, é uma defesa. Se a gente recuar, é uma defesa. defende-se, ataca-se. Mais uma vez, eu deixo com os senhores. Está aí meu toque, minha experiência de vida. E agora, vou deixar novamente o desafio para os senhores. Sei que tem muita gente nesse grupo, que são faixas pretas recentes. Mas, tem muitos também que são muito antigos. Então, gente, tentem colocar uma experiência de vida dos senhores. é um desafio. É assim que a gente consegue ser lembrado, como o Ceisei Fernando falou. E é assim que a gente movimenta o Karate que está parado. Tentem passar um pouco da sua experiência, como eu acabei de fazer. Não é preciso fazer uma proção de Hollywood, não. Basta segurar o celular, como o Ceisei Fernando fez. Não custa nada. É um desafio que eu deixo para os senhores. boa terça-feira, bom feriado, que esteja tudo bem convosco e sua família. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou o Chiham da Federação Bustidor. Um abraço a todos. Osso!